E o restaurante Gosto Português em Seada foi o local escolhido para o lançamento do programa Na Lente. Confira a entrevista com o chefe Daniel Castro que nos contará por que este é o cenário perfeito para eventos. Chefe Daniel de Castro, hoje o senhor sendo anfitrião recebendo o lançamento, o coquetel de lançamento do programa Na Lente. Fala um pouquinho para a gente sobre esse novo empreendimento, o senhor que já tem uma história na Ilha das Caieiras com o Gosto Português na Ilha das Caieiras e acaba de vir para a Enseada do Soar com o Gosto Português em Seada. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Primeiramente nós aceitamos fazer esse evento aqui porque acreditamos que esse projeto vai ser um sucesso. Então, agradecemos a oportunidade de recebê-los aqui com todo carinho. Quem provou aqui da nossa gastronomia gostou bastante e é isso aí. Chefe, e o senhor tem um pouco dessa influência portuguesa e trabalha alinhada também à gastronomia capixaba. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa junção aí. Eu costumo dizer que o gosto é português, mas o sabor é capixaba. Bom, nós aceitamos esse desafio aqui na Enseada do Soar, nessa casa maravilhosa, nessa casa linda e não tinha o porquê de não trazer a parte da nossa gastronomia lá da Ilha das Caieiras para cá. E aí quando nós aceitamos esse desafio, a primeira coisa que nós pensamos foi no cliente que ele... do lado de cá, do cliente turista, o empresário que ele passa aqui para vir almoçar rápido. Então nós pensamos, poxa, tem que fazer algo bacana para esse cliente. E aí montamos o nosso cardápio, um cardápio diferenciado, um cardápio com frutos do mar, cardápio com moquecas e acredito e torço e vai ser sucesso, como já está sendo sucesso, como já está sendo muito bem falado o gosto português Enseada. E me fala um pouquinho sobre essa questão dos eventos dentro da casa, né? Vocês também têm essa linha de trabalho e têm uma vista maravilhosa, é um dos cenários com certeza mais bonitos da capital, né? Do nosso estado. E como é que vai ser alinhar isso, né? Esse cenário maravilhoso e a gastronomia dentro do evento? Pois é, essa casa também tem um visual, assim, muito bacana, um visual lindíssimo, né? Que vem de brinde, tanto para uma noiva, tanto para um jantar de negócios, um coquetel. E nós, a partir do momento que nós abrimos a nossa agenda para casamentos, explodiu. Eu postei uma foto no Facebook, em coisa de duas horas, nós tínhamos 300 curtidas, 40 comentários e 7 orçamentos pedindo casamento. Então, o visual da casa, ele diz por si só, né? Lindíssimo, local muito agradável, muito bacana. E a noiva que vem, olha para o visual, ela se apaixona e quer fazer o casamento dela aqui. E a gente fala agora com os representantes da área comercial da rede Atlântica de Hotéis. A Dani e o Marcelo, que vieram prestigiar o evento hoje. Dani, fala um pouquinho sobre os projetos da rede hoje aqui no Espírito Santo e como é que vocês vêm atuando. Então, nós vemos atuando de forma, assim, praticamente dominando o mercado hoje de Vitória. Hoje, nós estamos com 5 hotéis, né? Aqui em Vitória. Sendo que eu fico no Comfort Suites Vitória. O Marcelo, aqui ao lado, fica no Sleepy. Nós tivemos agora há pouco a abertura do Go In Vitória, aqui na Enseada do Suá. E temos também o Quality Suites Vila Velha, que fica na Praia da Costa. E o Quality Aeroporto Vitória. E aí, os projetos. No segundo semestre, nós estamos com mais duas aberturas novas de hotéis, onde nós teremos o maior número de leites de unidades em Vitória. Como foi essa parceria, né? Como surgiu essa parceria com o Programa na Lente? A chegada de vocês, né? Juntou esse projeto. Me fala um pouquinho sobre a participação de vocês. Na verdade, o pessoal procurou o hotel, né? Como apoio até para a hospedagem da Débora, né? Que vem de fora. E foi esse o primeiro contato, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com eles, por eles nos procurarem diretamente. E com isso, fomos conhecendo mais a fundo um pouco do projeto, né? E hoje, desejando todo sucesso para eles, né? Que vão inaugurar agora. Então, é isso. Dani, me fala um pouquinho como é que anda essa questão do mercado aqui no Espírito Santo. Como vocês têm... Vocês trabalham em Vitória, né? Estão concentrados em Vitória. Mas tem outros empreendimentos no interior do Estado? Por enquanto, o interior ainda é um projeto futuro, né? Mas a Rede Atlântica é uma administradora hoteleira, administrando bandeiras internacionais. Então, nós estamos aí presentes em mais de 85 cidades brasileiras, né? E fazendo a... E fidelizando a parceria com os clientes, através de programas de fidelidade. Através de um bom atendimento, a gente não oferece só um bombom, uma água cortesia. A gente oferece serviços de qualidade, principalmente a excelência em atendimento, né? Esse é o nosso diferencial. Dani, como é que foi assumir mais esse desafio? Agora, com uma personalidade nacional, né? Com um projeto novo, uma proposta de entretenimento. Como está sendo isso para você neste momento? Bom, primeiro eu tenho só que agradecer. É mais um desafio, mas é muito bom quando você pode ter um desafio junto com amigos, junto com pessoas que você confia e acredita. Então, eu tenho já uma história com o Elton. A gente já trabalhou junto, a gente estudou junto. Então, a gente vem caminhando aí no mercado sempre com alguns projetos voltados para a TV. E eu fico muito feliz pelo convite e por poder realmente fazer parte desse novo projeto junto com a Débora Brasil. Tenho certeza que vai ser um programa diferente, que vai realmente agregar, né, entretenimento, notícias, bastidores. E vai fazer com que quem assista se sinta parte do programa e queira realmente participar também com pautas ali e mandando sugestões para a gente. Então, eu só tenho a agradecer que venha esse novo desafio e a parabenizar toda a equipe aí que está envolvida. Sucesso para todo mundo. Como foi para a TV receber esse projeto na lente? E quais são as expectativas da emissora para essa estreia? Bem, eu acho que foi muito interessante. Uma coisa nova, um corte novo na nossa programação. Nós começamos um trabalho mais voltado para a área ambiental, né, como o próprio nome da TV. E fomos diversificando a economia. E agora esse corte que o Elton propôs com a Débora Brasil. A Débora tem um carisma muito grande, né? É uma pessoa que tem uma simpatia cativante, chama as pessoas para dentro do processo. A gente tem uma expectativa muito boa com relação ao desenvolvimento desse programa, ao número de telespectadoras. E uma pequena mostragem que hoje nós fizemos no Facebook, ao vivo no Facebook, o nível de postagem de pessoas que visualizaram também foi muito elevado. Nós nem divulgamos antes, né? Então, na verdade, esse programa se tornou uma aposta da emissora, né? E traz uma roupagem diferente dentro da proposta inicial. E o público capixaba pode esperar mais disso, uma programação leve, né? Que vai trazer entretenimento para dentro do lar. É isso aí. Um pouquinho de Bahia também para o capixaba, né? Nós que temos a moqueca capixaba, já comecei até com a Débora sobre isso. Ela já tem aquele tempero da moqueca baiana e também da forma de comunicação do baiano. Vai ser muito interessante para a gente. Continue ligado que daqui a pouquinho tem mais na lente para você. Você está assistindo o programa Na Lente. Oferecimento Restaurante Gosto Português.